Fez uma pergunta e eu cortei, que foi de novidade que trouxe lá da Zorópa, da Zorópa. Ah, da Zorópa, da Zorópa. A viagem, né? O que veio de novidade da Zorópa. É, o que vocês olharam lá, que assim, ó, isso aqui dá pra gente adaptar lá no paladar brasileiro. Na verdade, vai ter um retorno, né? É, a gente vai ter o retorno, a tiramisu, o retorno. O retorno da tiramisu. A gente vai ter a tiramisu, e eu sempre falo, eu nunca tinha ido pra Itália, então eu não tinha referência nenhuma de tiramisu aqui no estado. Você falou da Itália, você falou do café, falou do cacau. Então, é, a gente foi pra Suíça. A Itália é a melhor comida, gente. Melhor comida. Melhor comida na Itália, e mais barata. Melhor comida. E mais barata. Mais em conta. Receptividade. Eu comia tiramisu do café da manhã até a janta. É. Mas assim, cara, e como, é o que eu falei, né? Como eu não tinha referência nenhuma de tiramisu, eu fiz a minha versão do tiramisu aqui. No entanto, que eu vendo até tiramisu versão doceria do Léo. Inclusive, o tiramisu vai voltar. Que legal. É. Eu vendo a minha versão de tiramisu. E assim, tudo que eu provava, eu tava assim, poxa, não era, não é isso, sabe? Não era isso que eu idealizava. Então, o que que veio da viagem? O tiramisu, que vai voltar? É, o tiramisu vai voltar. Mas essa questão de estrutura, assim, de vitrine. Essas questões, assim, que a gente tá estudando. Mostrar mais o produto. Mostrar mais o produto. Isso, isso daí. Isso, acho que vai ser muito legal essa parada do doce na hora. E o... Isso. 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 O que é isso?